O homem preso ontem por suspeita de latrocínio em Rio Preto também foi identificado como autor de outro roubo. A prisão foi convertida para preventiva e ele permanece no CDP de Rio Preto. O caso teve repercussão nacional por causa dos flagrantes feitos por nossa equipe de reportagem. E hoje conversamos com a vítima desse roubo praticado no mesmo dia do latrocínio. O Rodrigo era entregador. Ele teve a moto roubada e agora não sabe o que vai fazer da vida. Um cara muito agressivo, extremamente louco de droga. Assim, não tinha tempo para pensar. Ele só veio, intimidou, falou para levar tudo e ali eu sabia que eu tinha perdido. O suspeito é Silvio Fernando Vitorasso Júnior, o mesmo homem investigado pelo latrocínio de Alcides João Antônio, de 89 anos. O suspeito confessou o roubo e teve a prisão em flagrante e convertida em preventiva. Ele foi levado para o CDP de Rio Preto e permanece à disposição da justiça. O homem de 34 anos nega que tenha praticado o latrocínio, mas alguns indícios apontam para ele. Além de ser vizinho da vítima, o suspeito, segundo a família, é usuário de drogas e já cometeu outros crimes. Ele saiu do sistema penitenciário em fevereiro de 2023, após ficar 13 anos preso. Tem elementos probatórios, principalmente a forma como foi a morte da vítima, a circunstância que se deu, o lapso temporal que ele não esteve na casa. Há indicativos, então, há indicativos que dá e alguns requisitos que a gente optou pela prisão temporária. O corpo do idoso foi encontrado amarrado com lençóis e um cinto. A vítima estava muito machucada, especialmente no rosto. Uma das piores cenas de locais que eu vi, principalmente pela gravidade e monstruosidade que foi feita contra a vítima. Diante do ocorrido, depois de tentar se esconder, quando o suspeito apareceu, sofreu uma tentativa de linchamento. Apavorado e aparentemente sob o efeito de drogas, ele fugiu e pulou no fosso do rio que corta a avenida Filadelfo Gouveia Neto, com uma altura de mais de 4 metros. O suspeito correu pelo rio até encontrar uma tubulação. Dentro da galeria, ele se recusava a sair. Só depois de 40 minutos de negociação, o homem se rendeu.